Top 15 vezes em que Paula Fernandes mostrou suas curvas nas redes sociais. Além de todo o talento de Paula Fernandes como cantora, não é segredo pra ninguém todo o sucesso que ela faz nas redes sociais com suas lindas fotos. E é por isso que nós selecionamos o que consideramos as top 15 vezes em que Paula Fernandes presenteou seus fãs, revelando suas belas curvas e ótima forma física em suas redes sociais, conquistando milhares de curtidas e comentários. Vem comigo e comente o que achou dessa seleção que preparamos para você. Número 1. Um beijo meus amores. No dia 12 de janeiro, Paula Fernandes mandou esse beijo para seus seguidores e fãs, diretamente de Fernando de Noronha, onde estava renovando as energias no começo do ano. Essa foto já teve mais de 77 mil curtidas e mil e quinhentos comentários. Número 2. Um banho de amor. Ainda em janeiro, Paula nos brindou cantando a capela a canção Vagalumes, logo após um banho. Uma canção a capela pra dar um banho de amor em vocês. Sextou, escreveu ela na postagem que teve mais de 297 mil visualizações e 1.600 comentários. Número 3. A primeira viagem de Tucci. Em fevereiro, Paula postou uma foto de biquíni na beira da piscina, com o pequeno Tucci. E ainda nos desejou um domingo cheio de carinho. Quem de vocês queria estar no lugar do Tucci nessa hora? Comente aí. Essa foto conquistou mais de 100 mil curtidas e 1.600 comentários. Número 4. Tímida preguiça ou do exercício. No final de fevereiro, Paula postou uma foto montada em sua bicicleta e ainda teve a coragem de nos perguntar se somos do time da preguiça ou do exercício. Todos aqui concordam que somos do time do exercício. Comentem aí se concordam comigo. Nessa foto, Paula conquistou mais de 57 mil curtidas e 860 comentários. Número 5. Dancinha da vitória. Quem não gosta de uma bela vitória, não é mesmo? Ainda mais se essa vitória for justamente da Paula Fernandes. Mas o que nós mais gostamos mesmo foi dessa dancinha toda estilosa aí. Nessa postagem de março, foram mais de 10 mil curtidas e 295 comentários. Número 6. Relaxar é preciso. Nessas horas paro pra pensar nas revelações da vida. Foi assim que Paula nos desejou um bom fim de semana. Ela relaxando de boa na piscina, e eu aqui pensando nessas revelações. Nessa foto de março, foram mais de 39 mil curtidas e 570 comentários. Só por essa foto, já vale compartilhar este vídeo com os amigos. Faça uma pausa e aproveite pra compartilhar. Número 7. Pausa para homenagear o rei. E foi assim que no dia 19 de abril, Paula Fernandes desejou um feliz aniversário ao rei Roberto Carlos. Essa foto é do dia em que ela participou do especial de fim de ano do rei e o Brasil todo a conheceu. Foram mais de 38 mil curtidas, 700 comentários e vários suspiros por todo o Brasil. Número 8. O crush está vindo, haja naturalmente. Mais natural, impossível, né Paula? Ele nem ia desconfiar de nada. Essa foto da Paula agindo naturalmente, foi postada no dia 11 de maio e teve mais de 61 mil curtidas e 2 mil comentários. Tudo isso porque nós estávamos agindo naturalmente também. Número 9. Um dia especial. No dia 24 de julho, Paula postou essa foto em Angra dos Reis e na legenda ela escreveu apenas, dia especial. Aqui foram mais de 60 mil curtidas e 680 comentários. Acho que ficou bem claro que foi realmente um dia muito especial. Alguém aí discorda. Número 10. Um dia verde. Nessa postagem de agosto, diretamente da Fazenda Boa Vista, Paula agradece pela vida, diz que o seu dia foi verde, e que está com o coração cheio de esperança. Foram mais de 36 mil curtidas e 750 comentários. Número 11. Uma pausa na pedalada. Calma pessoal, a pausa foi só pra tirar e postar essa foto pra nós. Que inclusive rendeu mais de 84 mil curtidas e 1.300 comentários. Agradecemos muitíssimo por essa pausa. E por falar em pausa, que tal aproveitar agora pra compartilhar esse vídeo com seus amigos? Acho que eles vão lhe agradecer muito. Número 12. De costas. Ouvi dizer que dar as costas pros outros é falta de educação. Bem, mas quando se trata de Paula Fernandes eu discordo. Essa foto de outubro já foi curtida mais de 32 mil vezes. Agora imaginem se fosse de frente. Número 13. Doces ou travessuras? Comentem aí qual o look preferido de vocês para o Halloween. Quem tá perguntando é a Paula nessa postagem com mais de 45 mil curtidas e 820 comentários. Eu acho sinceramente que vale a pena vocês comentarem. Número 14. Não precisa. Aqui Paula comemora mais de 17 milhões de streams no Spotify da música. Não precisa. Ocupando a posição de número 4 em seu ranking. Essa comemoração está rendendo. Já são mais de 138 mil curtidas e mil comentários. Número 15. Curvas perigosas. Ir à praia é bom e ela gosta. Que bom. Porque nós também gostamos. Aqui Paula mostra toda a sua simpatia e alegria muito bem distribuídas em belas curvas que só ela tem. Como vocês mesmos podem comprovar, juntamente com as mais de 74 mil curtidas e 1.200 comentários que ela recebeu. E chegamos ao final das top 15 fotos de Paula Fernandes. Se você acompanha as redes sociais da Paula Fernandes e sentiu falta de alguma foto que deveria estar em nossa seleção. Comente aqui para que fiquemos sabendo. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe como seus amigos. Tenho certeza que eles vão lhe agradecer. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.